É hora de luta contra o coronavírus, é hora de informação confiável, de explicação clara e precisa. A Globo está ao seu lado no combate à epidemia e muda a programação para prestar mais serviços a você e sua família. Desde cedo, 11 horas de jornalismo Globo ao vivo. Às 4 da manhã, hora 1. Às 6 da manhã, o Bom Dia do Seu Estado, com mais tempo para as notícias locais. Às 8 e meia da manhã, o Bom Dia Brasil, com a situação no país. Às 10 da manhã, um novo programa, Combate ao Coronavírus. Jornalistas, médicos e especialistas juntos para tirar todas as dúvidas sobre a epidemia. Ao meio-dia, o Jornal Local da sua região fica maior e fala da sua cidade, do seu bairro. À 1 e 25, começa o Jornal Hoje, com atualização completa sobre o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo.